Para os comandantes, para os treinadores, vamos começar pelo do Cruzeiro. Nicolás Larcamon, técnico do Cruzeiro, explicou sobre as alterações iniciais da equipe, em especial uma que foi muito cobrada, a saída do Zé Ivaldo da defesa. Vamos lá. É preciso entender que, primeiramente, os treinadores gestionamos pessoas, pessoas que têm que fazer acuerdos, que têm que assumir responsabilidades. E eu sinto que estamos trabalhando em que todo o Chimi este trabalhando da maneira que vai intervaleando. Além de o que vocês estão falando, que é o de Zé Ivaldo, uma decisão que a Genchi toma, não sentindo que é uma decisão que atenta contra o desempenho do Chimi. Eu sinto que Zé, volto a falar, é um excelente zagueiro. Eu acho que é um dos melhores que dirigí em minha vida. Mas também eu falaria dos ingresos. Hoje o Chimi volta a ter ingresos que mudam, o desenvolvimento do jogo. Agora o ingresso de alguns jogadores que se vêm construindo e que vêm tenendo um desempenho muito positivo. Jogamos contra um rival que, em sua casa, com toda a sua torcida e com a capacidade de orçamento e qualidade de jogadores que tem, voltamos a sair deste campo sustentando o invicto. Ganamos o jogo anterior, agora voltamos a empatar. Então, sinto que há mais coisas positivas que marcar sobre, talvez, uma decisão que tem que ver com gestionar um jogador, gestionar a evolução de uma pessoa dentro de um ano que vai ser largo, que vai ser longe, e que o que talvez seja uma solução para o imediato pode ser um mensagem que confunda muito com o resto do grupo. E pelo lado do Galo, Gabriel Milito comentou se no segundo tempo o time sentiu a parte física e se perdeu força. O nosso objetivo é que os jogadores compreendam claramente o plan de jogo ante cada partido, mas que sim vamos precisar de alta intensidade todo o partido e todos os partidos. E também isso se consegue, de alguma maneira, estando, lógicamente, bem físicamente. Eu acho que o equipe está bem físicamente e, sobre todas as coisas, com confiança e que anímicamente estemos bem. Por isso, eu acho que este partido de hoje é para sacar muitas conclusões de lo deportivo, tanto positivas como negativas. E também temos que, nós, explicarle muito bem... Se vão ir adaptando pouco a pouco, levamos cinco dias juntos, é muito pouco. Por isso, digo que o do primeiro tempo foi muito bom e me deixa tranquilo, porque tem qualidade e compreendiam como tínhamos que jogar. Segundo tempo pode passar, que com o 2-1 hayamos querido aguantar esse resultado e ganhar o partido. E também é verdade que com o passo dos minutos o equipe perdiu energia, perdiu energia. Intentaremos jogar 90 minutos com a energia do primeiro tempo e com o jogo do primeiro tempo. Estão aí os grandes nomes que fizeram esse primeiro clássico da decisão. Rejuvenesce! A sua oportunidade de fazer o seu implante capilar, com o que há de melhor em tecnologia, em equipe médica, em estrutura, equipamentos novos, médicos qualificados e um preço campeão. Só fica careca agora quem quer. Exatamente. Só fica careca agora quem quer. Parece uma coisa mais dirigida esse comentário, hein, João? Parece. Eu não estou dando recado para ninguém aqui. Só parece, só parece. Mas só fica careca agora quem quer, Ale! É verdade, tem razão, João. Ligue 31958000, 31958000. Mande também seu WhatsApp para Rejuvenesce. Alô, doutor Francis. Alô, rapaziada da Rejuvenesce. Alô, Ale! Oba! Eu queria ouvir sua opinião sobre o clássico, sobre o jogo, uma análise aprofundada desse Atlético 2, Cruzeiro 2, num primeiro tempo em que o Galo podia ter feito 3-4, e num segundo tempo em que o Cruzeiro poderia ter feito 3-4, para ver o tanto que foi diferente cada tempo do jogo. Se fosse um primeiro tempo com 4x0 para o Atlético, seria normal. Isso. Mas se fosse um segundo tempo também com 4x2 para o Cruzeiro, né? Cruzeiro fazendo 4x0 no segundo tempo e 4x2 no placar total, também seria absolutamente normal. É o que dá esperança e deixa o segundo jogo absolutamente aberto, né, João? Porque a gente fica com essa expectativa. Se o Atlético jogar o que jogou no primeiro período, ele é campeão. Se o Cruzeiro jogar o que jogou no segundo tempo, ele é campeão. E se os dois jogarem o que jogaram, dá empate e o Cruzeiro não vai ficar mesmo. Aí você sabe que se os dois jogarem no máximo, ô João, eu acho que o Atlético tem uma vantagem, porque é a vantagem técnica, né? O Cruzeiro tem a vantagem de jogar pelo empate. Mas aí, tecnicamente, no máximo, eu acho que o Atlético tem mais jogadores com poder de decisão, né? Então, fico com essa impressão. De qualquer maneira, a gente discutiu bastante aqui uma questão da responsabilidade dos jogadores. Porque tudo bem, o Felipão foi embora, como outra hora foi o Cuca, depois, antes, tinha sido já o Turco e o Cudê e tal. E eu falava muito da responsabilidade dos jogadores. Porque, no final das contas, depende muito deles, né? Depende muito deles. Porque o primeiro tempo que o Atlético fez foi realmente, pra mim, o melhor momento do Atlético nessa temporada. No campeonato, então, nem se fala, né? E o segundo tempo, com a mesma formação, foi muito ruim. E era o mesmo técnico e eram os mesmos caras. Então, acho que depende muito dos caras. Como, por exemplo, eu citei até antes. Depois de 21 das conquistas incríveis, do ano maravilhoso que teve o Atlético em 2021, o melhor momento do Atlético foi sob o comando do Felipão, do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o pior momento do Atlético foi com o Felipão no Campeonato Estadual desse ano. Então, a responsabilidade é muito dos caras, a não ser que o treinador invente muito. A não ser que o treinador, ele dê uma viajada louca, né? Como foi o caso do Larcamon, pra mim, na escalação inicial. Ele colocou o Zé Ivaldo, o Neres e o Vilhalba. O Neres e o Vilhalba na zaga, tirando o Zé Ivaldo. Colocou o Machado como titular, tendo o Lucas e o Sifuentes no banco. Pra mim, além dele jogar fora todo o período de treinamento que ele tinha, que era uma vantagem que o Cruzeiro tinha, o coletivo, né? O cara já tá aí há quatro meses. Além dele jogar fora isso, ele faz escolhas que prejudicam o time, né? Então, acho que o Cruzeiro sofreu muito com as escolhas erradas do seu treinador no primeiro período. Inexplicável, inexplicável. Em qualquer contexto que você for analisar, o Machado é menos eficiente que o Lucas e o Sifuentes. Você pode fechar o olho e escolher um desses dois pra ser titular. E também, em qualquer contexto, o Zé Ivaldo, por mais que o Zé Ivaldo chegue abutinada, meta porrada, você sempre corre o risco de ter um jogador a menos, mas ele é muito mais jogador que o Neres e o Vilhalba. Muito mais jogador. Olha só, eu concordo demais com isso que você tá dizendo, mas eu dizia isso muito na época do Filipão. Protagonista é o jogador. E eu acho que tá faltando muito do elenco do Atlético. Ontem, no primeiro tempo, o elenco do Atlético foi o Atlético que todos esperamos. Exato. E no segundo tempo, os caras simplesmente não jogaram. Uma bola que pode ser lembrada por muitos anos pelo torcedor do Atlético é a bola do Paulinho na reta final do primeiro tempo. O jogo tava 2x0. Sai o Paulinho na cara do gol e ele tenta dar mais uma limpada antes de fazer o gol. Em clássico, Ale, não se brinca. É um jogo muito grande. Tem muita história envolvida. Tem muita camisa envolvida. E na hora que o Atlético perde a chance de liquidar o jogo, o Cruzeiro volta com a faca nos dentes no segundo tempo, jogando muito bem e tendo muito mérito no que fez. Cruzeiro engoliu o Atlético no segundo tempo, foi muito superior ao Atlético no segundo tempo. E o Atlético não perdeu o jogo, o destino ali também. Porque o Cruzeiro já poderia ter empatado antes. Com o Matheus Pereira. E depois que empatou, ainda teve mais uma chance de ganhar o jogo. Então, isso mostra que clássico é um jogo diferente de tudo e de todos. E que é um jogo que tem que ser tratado com muito respeito por quem quer ganhar. Não se ganha clássico de véspera e não se ganha clássico nem num tempo só. Isso serve para o Cruzeiro, que jogou o segundo tempo muito bem, mas que jogou o primeiro muito mal. Então, não adianta jogar só um tempo bem. E serve para o Atlético, que jogou um belíssimo primeiro tempo e que no segundo tempo arriu. E o Milito, eu falei aqui do Larcamon, o Milito também, para mim, toma decisões equivocadas. Também acho que em nenhum contexto o Igor Gomes tem jogado mais futebol do que o Alisson. E também com o Scarpa. O Scarpa, mal, é melhor que o Igor Gomes. Que é um meia que não dribla, ele não pifa, ele não deixa os caras na cara do gol, ele não marca. A única coisa que ele faz é correr e tocar de lado. Então, o Igor Gomes sai como titular nesse jogo, tendo o Alisson. E a sorte dele é que o Rubens machucou, né? Porque senão teria o Rubens no banco também. Então, é Rubens, Alisson e Gustavo Scarpa no banco. O Scarpa no banco, eu acho uma coisa incompreensível. Porque esse é o jogo que o cara diferente gosta de jogar. Esse é o jogo que vai lá em cima a motivação do cara e que ele costuma fazer a diferença. Eu acho que é muito cedo para se cobrar de um técnico que chegou e teve dois, três treinos para fazer com a equipe. Mas, alguém precisa chegar para ele e falar algumas coisinhas ali do Atlético. Tem que falar, até porque quando sai o Igor Gomes, e o Igor Gomes sempre sai, né? É curioso isso, né? Será que a avaliação está tão errada, mas ele sai jogando sempre e sempre sai do jogo. É o primeiro a sair. E ele coloca o Edenilson. Sabe? Não coloca o Scarpa. Aí já beira um pouco da insanidade. Ele tomou outras decisões erradas, viu? Que não deram certo, pelo menos. Por exemplo, quando o Lemos sai, o Lemos pede para sair, ao invés de ele colocar um zagueiro, o Rabelo, ele coloca o Mariano. Mas ontem foi um dia infeliz para os dois técnicos, né? Não, eu inclusive já falei. No primeiro tempo, o Larcamon também foi muito infeliz. É, eu falei aqui do Larcamon, por isso que eu estou falando aqui do Milito. Então, ele coloca, tira o Lemos e, em vez de colocar o Rabelo, coloca o Mariano. Sabe onde o Dineno faz o gol de empate? Entre o Fux e o Mariano. E o Mariano não é zagueiro. Por que que não coloca um zagueiro? Já que ele estava jogando com três zagueiros, por que que não coloca um zagueiro? Outra coisa que eu achei bem, bem, que pode ter consequências ruins, Sr. João, é colocar o Scarpa aos 49 do segundo tempo. Ele não colocou o Scarpa no jogo, né? Eu acho que colocou. Sabe por quê? Porque você coloca um jogador que é gigante. E eu vou falar isso aqui, não é que eu estou passando um pano para o Scarpa. Isso aí acontece. É a vida como ela é. Você coloca um menino da base, ele tem entrado no Clássico, por mais que seja nos acréscimos, ele vai comemorar. Você coloca um cara consagrado, acostumado a ser o protagonista, que foi o melhor jogador do último campeonato brasileiro. Com um tratado para ser protagonista. Você colocar os 49, João, é até desrespeitoso com o cara. É até desrespeitoso com o cara. Então, assim, e a última que eu vou falar aqui do Milito, é que ele tirou o Hulk. Ah, mas o jogo tinha acabado. Sabe quem faz a jogada do gol do Dineno? Sabe quem faz a jogada? O João Marcelo. É um zagueiro que dificilmente ia descer se ele tivesse o Hulk ali. Então, assim, bom, se eu for me aventurar no ataque, esses caras vão meter a bola para o Hulk aqui, ele faz 3x1, acabou a final, não tem decisão. Mas não tinha o Hulk lá. Então, o João Marcelo, sabe o que ele fez? Subiu, meteu o lançamento na cabeça do Dineno. Então, são coisas que, evidentemente, o treinador chegando ou saindo, são coisas que o treinador, para mim, tem obrigação de saber. E ele não sabia.